Em maio, aconteceu a cerimônia de posse da nova direção da Faculdade de Educação da Unicamp, que será ocupada pelas professoras Dirce Pacheco Isan e Débora Maza. Essa é a primeira vez que duas mulheres assumem em conjunto a gestão da faculdade, sendo que a professora Dirce é a segunda mulher a ocupar o cargo da direção. Bom, nesses próximos quatro anos, um dos compromissos que nós temos é de dar continuidade e concretude a alguns dos projetos que já estão iniciados e muito bem encaminhados. A gente está numa unidade que teve o privilégio de ter boas gestões no passado, e o envolvimento de docentes, servidores. Então, o que a gente pode ver é que a Faculdade de Educação está muito bem estruturada e num bom caminho para a concretização de alguns dos projetos. Agora, um deles, que para nós é muito caro, é o Centro de Referência e Formação de Professores. Então, sem dúvida, essa é uma tarefa que eu e Débora temos de fazer garantir a concretização desse centro nesses próximos quatro anos. Nós estamos na Faculdade de Educação, que tem um dos maiores e melhores programas de pós-graduação na área, no país. Acabamos de aprovar um mestrado profissional em Educação. Então, assim, nós temos um histórico, uma tradição e temos um trabalho profito nessa área. Da mesma forma, na extensão, nós já atuamos em vários projetos grandes de formação continuada de professores, temos uma relação próxima às redes municipais e às redes estaduais, e a ideia é de aprofundar essas aproximações e recriar outros projetos e outras formas de inserção. A nova diretora enfatiza as dificuldades que serão enfrentadas no próximo quadriênio, sobretudo frente ao cenário das políticas públicas no Brasil. É um momento difícil de contingenciamento de recursos, uma crise de legitimidade do setor público, uma tentativa de tornar esse setor, perante a mídia, como um setor pouco operante, muito oneroso. E, então, a nossa ideia é que nós só podemos conseguir passar por tudo isso com maior tranquilidade, com a maior mobilização da unidade, da unidade junto à universidade. O professor Luiz Carlos de Freitas, que encerra a gestão da faculdade, também comenta que a nova gestão deverá encarar esse cenário de políticas públicas e faz um balanço positivo dos trabalhos dos últimos quatro anos. Eu acho que ficam agora, pautados para o futuro, uma série de preocupações no cenário difícil que nós temos nesse momento a nível nacional. Então, resta aí uma grande preocupação em relação à própria evolução da estrutura acadêmico-administrativa para outras formas mais integradas e interdisciplinares de lidar com a docência, o ensino e a pesquisa. Mas tudo isso num clima de muita apreensão, porque atualmente o que nós temos visto no cenário nacional é uma inclinação muito grande das políticas públicas por estratégias de privatização da educação. Foi um período muito profícuo, tanto pessoalmente como do ponto de vista de realizações que conseguimos, com o apoio da comunidade, com o apoio dos funcionários, professores, estudantes, desenvolver. Acho que reposicionamos boa parte na esfera administrativa, demos passos importantes em outras áreas também, com o apoio principalmente das coordenações de graduação, de extensão e de pós-graduação. O reitor da universidade, professor José Tadeu Jorge, presidiu a cerimônia de posse. Mudança de gestão é sempre um momento de refletir sobre tudo aquilo que já foi feito, pensar em novos projetos, novas realizações, e isso sempre é um momento positivo em toda a faculdade, em todo o instituto. Não é diferente aqui na educação. Uma faculdade já qualificada, mas que sempre tem coisas novas a fazer, projetos diferentes a realizar, e, portanto, essa é uma oportunidade de iniciar novas ideias e fazer com que a faculdade continue crescendo qualitativamente. Legenda Adriana Zanotto